Oi, my friends! Enquanto vai agindo a máscara no meu cabelo, eu tô fazendo hoje a resenha de cabelo, né? Fiz também... Lavei o cabelo com shampoo da Abelha Rainha Lançamento, que tô fazendo o teste pra vocês, e a máscara da Koifer, tá? Já tá agindo nos meus fios, vou deixar uma hora, né, a máscara da Koifer nos meus fios. Mas vai tá aqui o vídeo, tá? No canal. Eu estou vendendo agora Hiroshima, Abelha Rainha, e chegou, né, as comprinhas pedidas das moças aqui do condomínio, e chegou também as minhas, tá? Chegou esse kit, né, esse kit, ele é antiqueda, shampoo, 15 ervas da Abelha Rainha, 300 ml, vem com shampoo e condicionador, né? Agora, esses produtos estão reformulados, estão maravilhosos, né? 15 ervas, tá bom? É bem... Diz que é muito bom pra queda, eu vou testar, que eu tô com queda também. Isso aqui é pedido de cliente, tá? Chegou também um protetor solar da Abelha Rainha, pedido de cliente, FPS30, previne contra sinais de envelhecimento, filtrar os raios solares UVA e UVB, responsáveis pelo escurecimento e envelhecimento precoce da pele, mantendo a jovem por mais tempo, tá? Foi pedido de cliente, tem 60 gramas, foi R$35,00, R$34,99. Eu vou ler atrás disso aqui pra vocês, pra ver o que fala, né, se é pra queda, né? Ó, condiciona e nutre, evitando a queda dos fios, o condicionador. O shampoo nutre e fortalece os fios, para que o cabelo se torne mais saudável, desde a raiz até as pontas, tá? Então, é isso, my friends, foi pedido de cliente, tô começando a vender ainda aqui, sabe? Daí tô fazendo minha clientela ainda da Abelha Rainha. Não foi muito pedido da Abelha, mas espero que aumente, né, a procura pelos produtinhos, porque são ótimos, tá? É, pra mim, eu peguei, que é da Quatro Citações Postals, essa blusinha aqui, vou fazer a resenha no canal dela, tá? É uma blusinha, é uma blusa que tá agora muito na moda, que é essa blusa, assim, de detalhe na manga, ó, princesa, detalhe princesa na manga, ó. Tô querendo usar ela na festa hoje, amanhã, na festa de aniversário, né? Essa blusa aqui, ó, gostei, parece muito bonitinha, ó, é um pouco transparente, me pareceu, um pouquinho transparente, mas a manguinha é muito fofa, olha a manguinha dela, aquela manguinha que tá na moda agora, decote V, eu peguei a P, ó, tá? Peguei também, é, esse, essa blusinha preta, é da Quatro Estações também, ó, tem esse detalhe na gola, ó, ela é assim, e tem a manga cavada, a cava americana que fala, ó, as duas são de elanca, tá? Eu vou fazer uma resenha bem detalhada, e vou colocá-la no corpo pra vocês verem o jeito que ficou, tá bom? Pedi também essas fronhas, ó, foi da, acho que foi Mirostar, é Mirostar essa daqui. Pedi essas fronhas de poá, porque até minhas roupas de cama tá na moda, my friends. Olha que bonitinha, ó, é bem grossa, eu gostei, é bem grossinha, ó, o pano. Gostei, my friends, do tecido, parece muito bom, eu vou colocar na minha cama, é tudo branco aqui, já tá precisando de uma corzinha. Amei os pedidinhos da abelha rainha da Quatro Estações, vou lavar o cabelo agora, vou tirar a máscara depois de uma hora, né, vou fazer a chapinha pra mostrar pra vocês o jeito que vai ficar, a chapinha da Avon, daí depois. Então, my friends, aí venho com a resenha, né, de todas as duas blusinhas, e vou mostrar bem a fronha no travesseiro, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tá? Espero que eu consiga mais clientes da abelha rainha aqui no condomínio, ou em todos os lugares aqui, quem é de Sorocaba, pode entrar no meu Instagram, lennicarvalho921, e fazer o seu pedido da abelha rainha que eu entrego na sua casa, na porta da sua casa, tá? Bem tranquilo, tá bom? Vocês podem me chamar lá no inbox, tá? Do Instagram, lennicarvalho921, pra fazer seu pedido com a atestação, que é da Postals, você sabe, né, que aquelas roupas que tem na Quatro Estações, tem na Postals, no site online, e pode tá entrando pra fazer seu pedidinho pra mim, quem é daqui da região, tá? De Sorocaba, é isso, tá? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus, até outro vídeo, já se inscreve aí, já deixa o seu like, tá bom? Beijos, tchau, my friends!